MENSAGEM EXTRAÍDA DE O LIVRO O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO CAPÍTULO 27 Pedi e obtereis Itens 9 a 12 Ação da Prece Transmissão do Pensamento A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda o nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixe essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde, em consequência de excessos a que se entregou, e arrasta, até o termo de seus dias, uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar, e outra das tribulações de que ele se constituiu a causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Faz, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia, se sempre obrace com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se não ultrapassássemos o limite do necessário, na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houveramos de temer as vinganças, etc. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons. Grangear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar o mal de nós, porém, sim, desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, apenas evitam que as infringamos, dirigindo o nosso livre arbítrio. Agem, contudo, a nossa revelia, de maneira imperceptível, para nos não subjugar à vontade. O homem se acha, então, na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que seja assim, para que aquele tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar-se estas palavras, pedir e obtereis. Mesmo com sua eficácia reduzida a essas proporções, já não traria a prece resultados imensos? Ao Espiritismo fura reservado provar-nos a sua ação, com nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limitam aos que vimos de apontar. Recomendam-na todos os Espíritos. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Allan Kardec Recomendam-na 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 Amém.